Esse é o Palio Fire Flex 1.0 ano 2006, será que é um ótimo popular? Para saber isso fica com a gente, até o final! O Palio Fire Flex 1.0 ano 2006, será que é um ótimo popular? O Palio Fire Flex 1.0 ano 2006, será que é um ótimo popular? A Fiat adotou esse motor Fire no Palio na época de 2000. Fire significa motor robotizado totalmente integrado, que as peças eram feitas justamente por um robô para cortar gastos. Esse motor aqui é 1.0 Flex, com 66 cavalos no etanol e 65 na gasolina. É uma rotação máxima de 6 mil giros e um torque máximo de 9,2. E a sua ficha técnica, o seu consumo no álcool e na cidade é de 7,5 e na rodovia 9,4. Já na gasolina e na cidade é de 9,8 e na rodovia 12,2. O de 0 a 100 ele faz em 15,6 segundos e a velocidade final 155 km por hora. E para você que quer ganhar dinheiro com mecânica de carros, aprendendo isso logicamente, vai ter um curso aí no primeiro comentário. O Fiat Palio foi lançado em 96 para brigar com seu rival Gol, que ficou líder de vendas até 2014, que aí sim o Palio conseguiu desbancar ele. Demorou um pouquinho, mas aí sim ele conseguiu fechar o ano como líder de vendas absoluto. Ele conquistou muito público, tanto de homem como de mulher, por esse design bem bonito. E muita gente ainda hoje acha o Palio muito mais bonito do que o Gol. Se é bonito eu não sei, mas eu sei que os freios são muito eficientes. Até porque é um carro bem leve, apenas 910 kg e mesmo sendo freio a disco só na parte da frente, ele não deixa a desejar. Antes desse motor Fiat vir no Palio, ele já tinha sido lançado em 1985. Aí depois em 2000 igual eu disse, ele veio no Palio. É um motor muito bom esse Fiat, aguardou muita gente e ninguém reclama dele não, mano. É sensacional. E esse daqui sem dúvidas é o popular perfeito para o trabalhador brasileiro. Até porque ele é difícil de dar problemas, quando der também é super barato. Até porque também as peças você encontra com muita facilidade em todos os lugares. E o câmbio desse Palio é bem macio e preciso nas trocas de marchas. Além de também ser muito resistente, evitando dores de cabeça para o dono. E outra coisa muito boa é que ele é um hatch. Então meus amigos, para você achar vaga e também para estacionar, é muito fácil, né Miguel? É, para você e mulherado que aprende a estacionar o Palio é ótimo. Não dá para tirar essa hidráulica. Ah não, eu sei que você seja esse rapaz aí que é barbeiro. Coitado, eu sou piloto de fuga, eu moro que sabe. É que ele é com você. Mas vamos lá, galera. Outra coisa boa também, quem tem o TV Palio sabe que a sua revenda é ótima. Ainda mais se estiver bem conservadinho, igual esse de carro aqui, ó. É, você... Você está esperando o que para vir aqui no gel? Porque vai ser vendido logo. Isso mesmo, pode vir aqui e comprar aquele, é muito bom. O que dizer de um carrinho maravilhoso desse? O seu desempenho não é dos melhores, porque é um carrinho básico. Meu, ainda mais se liga o ar, aí fodeu. Não vai andar muito bem mesmo. Mas, para a proposta do carro, está ótimo. Outra coisa que eu coloquei é o seu porta-malas, mas eu coloquei só para vocês verem. Tem 270 litros. Também não é a proposta do carro. Mas, olha aqui, vai caber bastante coisinha aqui dentro. Não é forradinho também, ali as suas partes ali. Deixa um pouco a desejar. Só olhar acima aqui, é forradinho. Mas, para quem não liga muito para o espaço, o porta-malas é muito bom. Realmente, outra coisa que tem várias reclamações desse 1.0 e que, na verdade, nem deveria ter, né? É a parte do seu consumo. Porque é o seguinte, cara. Esse daqui, por ser 1.0, poderia ter uma média um pouco maior, principalmente na rodovia. E, como eu falei, é de 12,2 na ficha técnica. Então, isso gera bastante reclamações entre os donos. Se você chegou até aqui, já deixa seu like. Está querendo saber se vale a pena ter um carro maravilhoso desse aqui? Com certeza vale muito a pena ainda hoje. Apesar que é zero conforto. O meu tio andou 600 km com o que ele tem. É mais novinho, um pouco é 2008. E ele falou que ele quase morreu de tanto desconforto que tem. Mas, fora isso, é um carrinho muito bom para trabalhar, para o dia a dia. É sensacional. E, se você quer conforto, ponha mais 20 mil e compra um carro melhor. Porque esse daqui está custando exatamente 20 mil reais. Para você que gostou, chega aqui, vai lá no GEL e conversa com eles. Para você que gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho. E a gente se encontra... Em um próximo vídeo.